O que foi mudado? Hércules! E foi soldado por atores Hércules! 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 O fruto do meu vizinho Parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engana o seu Quem é que está aqui Junto a mim Em meu ser É a minha imagem Eu não sei dizer Quando a imagem de que sou Lá fora Como alguém comum Me dê um dia O sol Basta apenas um Já ouviu o lobo Ivando para a lua azul Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Desta terra usufruir Se com a... Vou viver O melhor Que eu puder Vou viver O melhor Que eu puder O melhor Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer E um novo prazer E um novo prazer Chover daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você E eu não... Você nunca é comigo assim É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim 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 fim